Vem aí, diversão. É a Globo sempre em movimento. Herculano é um cara cheio de sonhos, mas que vive assombrado por um pesadelo, o próprio passado. Agora me deu direto a cabeça, sabe? Se alguém falar que ele foi ator de pornô chanchado, ele nega. Ele é casado com a Gisela, mas está apaixonado pela Janaína e sem desfazer esse rolo não vai conseguir olhar pra frente. A gente não é nem uma mulher maravilhosa, completamente diferente de todas as mulheres que já passaram na minha vida. Completamente diferente é da doida da Gigi. Filha! Estava procurando meu pedinho. Sempre que eu falo em divórcio com a Gisela, ela faz chantagem. Aí a família dela entra em cena. Tu não tem noção do que é comprar briga com os Ferreira Lima? Ou você fica com a minha filha, ou eu tiro a Isadora de você. Dia 29 estreia sua nova novela da Sete, Verão 90.